Lecão, e depois dos vídeos, assim, hoje, na atualidade, o que vem acontecendo através da gente vê que você tá gravando muito DVD, tá muito nesse mercado hoje em dia, você acha que o lance dos vídeos influenciou na galera, tipo, te chamar pra poder estar nos DVDs? Hoje eu vejo que é um marketing muito forte de um artista, de uma dupla, ter você em um DVD, né? Porque não é só a questão da tocada, né? Você toca muito, né? Não tem nem o que falar, bicho, é... Um batera é incrível, mas tem o lance da performance, né? Do visual e tudo isso, né? Hoje você não é só um batera, só um batera, você é um artista, né, velho? Ô, louco! É um baterista artista, né? Então isso é muito legal, queria que você comentasse um pouco dessa fase, assim, do... Começou os DVDs, essa intensidade de trabalho. O pós-conteúdos, assim, né, tá? É, cara, então meus conteúdos começaram a viralizar muito, né? Assim, muito eu digo assim, na nossa proporção, né? Não é algo... E aí, cara, começou a chegar nos artistas também, que eu nunca tive contato, enfim. De repente poderiam me conhecer pela tradição, pela Thaeme e tal, mas começaram a chegar no meu Instagram, né, através dos vídeos. E aí começaram a pintar propostas, enfim, pra fazer gravações. E aí eu falei, cara, eu não queria muito pra te falar bem a verdade, assim, não tava muito, não. Falei, cara, eu tava muito focado na internet e aquilo lá tava dando muito bom, sabe? Só que o meu lado músico falava também um pouco mais alto. Falei, cara, mas deixa eu fazer assim, é um dom que Deus te deu também, cara, usa isso aí, vai, toca com as pessoas, faz tua música chegar mais longe e tal. E aí eu comecei a fazer, sabe? E teve um DVD que foi uma grande virada também, que foi do Hugo e Guilherme na época. Eu gravei o Felipe, nessa época que eu não tava nem com o cabelo rosa e tal. Então, gravei o Felipe, depois gravei o Hugo e Guilherme, e o Hugo e Guilherme, cara, eles explodiram. Explodiram. Já tava com o cabelo rosa no Guilherme. Não, perdão, ainda não tava, perdão, verdade. Ainda não tava. Então, só que eles explodiram, e aí a outra galera, assim, a massa sertaneja, viu que eu tava gravando. Então, aquilo lá me abriu coisas, assim, portas que, sabe, começaram a falar, olha, calma, tu tá gravando? E eu tentava falar, não, não tô gravando, foi um caso a parte e tal. Só que aí começou a ter essa demanda, né? Aí depois que eu pintei o cabelo, e realmente, assim, meio que virou algo concreto da internet, né? Então, isso veio como um bônus pra quem tava me chamando pra tocar, sabe? Porque, realmente, eu faço questão de fazer isso. Entregar um a mais, de ter um diferencial, e porque isso são várias coisas que englobam, né? Sim, isso é o seu diferencial. É a valorização do teu produto. Com certeza. E foi o que eu identifiquei na época. Cara, na verdade, eu não sou músico, eu sou uma empresa. Então, eu cuido do meu marketing, eu cuido do meu financeiro, eu cuido da minha imagem. E como que eu vou agregar mais valor nisso, né? Então, eu tinha uma empresa. Tocando, tava ok. Mas como fazer mais? Gerar mais agora, né? Aí foi o cabelo, foi vídeo X, que eu fazia pra chegar até lá. E aí começou. Entendeu? Então, eu agrego, acredito que assim, eu agrego um pouco valor, assim, no que eu venho fazendo, sabe? Não é pouco não, é muito, cara. É muito legal esse lance da galera. Eu acho que a grande massa te conhece hoje. Não só os bateristas, né? Mas nem só músicos, mas a galera que gosta de música, de artistas, né? Ver o Batera lá tocando o cabelo rosa e fala, pô, aquele é o cara dos vídeos, cara. Essa sacada do cabelo. Eu acho que foi a ideia mais, na minha opinião, assim, mais brilhante, cara. Foi. Da sua carreira, assim, cara. Porque é um lance que marca demais, cara. É um lance que... É um grande diferencial e uma, né? Você construiu uma marca através disso, né? E isso aí que é muito louco, cara. Porque na época que eu pintei, né? Então, minha própria família, assim, não que eles vão falar assim, não pinta e tal. Mas é, cara, vai pintar em rosa e tal. Eu já tinha pintado, né? Então, pra todo mundo na época que eu pintei, e eu acho que isso é uma coisa muito comum de acontecer quando vem alguma coisa estranha que foge do padrão. Ela é estranha e, ao mesmo tempo, causa, de repente, uma coisa boa ou uma coisa ruim pra quem tá vendo. Mas ela é ruim aos olhos dos outros até dar certo. Exatamente. Depois que dá certo, ele fala, tá certo. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Mas antes tinha aquela dúvida. Se não dá certo, você é louco, né? É. O cara é louco, entendeu? Então, foi muito isso. Foi um pouco de caso pensado e hoje é isso daí, cara. Acho que a massa, assim, igual tu falei, cara. A família do músico me conhece. Não sabe meu nome. Mas, por causa do cabelo, sabe que eu sou aquele cara do Instagram, do TikTok, enfim. Então, acho que isso agregou muito valor. Isso até eu falo pra todos os músicos, na verdade, né? Como agregar valor, assim, no teu trabalho. Às vezes a galera... Cara, hoje o teu maior portfólio, infelizmente ou felizmente, é o Instagram. Uma pizzaria. E aí, se não tiver foto lá no Instagram, como é que eu vou saber o cardápio lá? Deixa eu ver. Nossa, aqui deve ser deliciosa essa pizza aqui. Mas se não tiver foto, como é que eu vou saber? A mesma coisa do músico. A mesma coisa. E aí, tá, eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas, cara, se eu vou contratar o Paulinho. O Paulinho, ah, tô precisando de um batera. Ele vai mostrar lá pro parceiro dele de dupla lá. Primeira coisa, ele não vai te ligar. Não vai. Ele vai ver teu Instagram. Exatamente. Aí tu não tem vídeo. Só tem foto. Tá, mas e aí, mano, velho? Isso que eu sempre falo pra gurizada. Só que eles têm que entender o porquê que eles estão postando. Todo mundo quer viralizar. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Aí viraliza. Isso aconteceu comigo. Viralizei vários vídeos fora do Brasil. Então chegou uma massa fora do Brasil. Eles viam meus vídeos e só que eles queriam que eu só postasse aquilo. E eu não postava só o que eles queriam. Aí eles vinham e voltavam. Então viralizar, de repente, é bom? É ruim? Depende, né? Então se tu entende o teu propósito. Cara, por que que eu vou fazer esse vídeo? Por que que eu vou postar? Pra viralizar? Pode ser que não seja tão bom. Agora, se tu tem um propósito. Com esse vídeo aqui, eu quero chegar até o Paulinho. Aí nós vamos fazer chegar até o Paulinho. Entendeu? Então não é a visualização, não é a curtida. É o teu principal foco com aquele vídeo. Ou com os vários vídeos. De outras coisas através disso. Você vai conquistar outras coisas através desse vídeo. Não só tipo um lance momentâneo, né? Exatamente. Porque isso aí, cara, hoje o vídeo viraliza hoje. Semana que vem ninguém lembra mais. Tchau. Se você não criar outro vídeo foda, né? Quanto aquele que você fez ou mais. Pô, a galera já começa a parar de seguir. É o que você falou. Já é isso aí. Pô, o Lecão criou aquele legal pra caralho. Mas, e aí, parou? Esses outros não estão mais legais. E é difícil ser criativo, né, cara? É difícil. Você ter essa... Conseguir manter sempre um padrão alto. E é um lance que você falou também, né, cara? É desgastante, né? É desgastante, né? Assim, eu vou ser muito sincero. Eu já falei também no meu Instagram, assim, algumas vezes, né? Mas foi uma vez, assim, que eu enfatizei isso. Que eu tava ficando mal mesmo. Tava ficando doente por causa da internet. Então, ao mesmo tempo que ela me levou a ter uma visibilidade muito legal, ela também me tirou várias partes que hoje eu não trocaria. Né? Então, quando o cara tá focado naquilo, o cara fica cego. Eu tava com a minha família, cara. Ia ver poucas vezes. E aí, quando eu ia visitar eles, eu não saía do celular, porque eu queria cuidar do engajamento. Eu queria responder. Eu queria ver o que tinha de tendência, enfim. Quando o VIP passou, eu já não tava mais com eles. Aí eu ia pra uma festa com meus amigos, pra alguma coisa, mesma coisa. Eu só ficava no telefone e aí pensava, cara, o que eu vou fazer de stories aqui pra engajar? Eu preciso engajar, eu preciso engajar. Você acaba ficando escravo. Eu fiquei um escravo, é. Então, aquilo lá, cara, me detonou mentalmente, pra te falar a verdade, sabe? Comecei a me tratar. Sabe? Faço psicólogo até hoje. Que é muito bom. E isso me deu uma outra visão. Então, o cara, eu acho que precisa ter... Dosar, né? Dosar. Ser um pouco mais racional na questão da internet, né? E não nessa arte de viralizar. Porque aconteceu comigo e realmente, sim. Foi bom e foi ruim, sabe? Muito louco. Sensacional. Tchau.